Salve galera, beleza? Aqui é o Glock, hoje eu vou mostrar como fazer aqui um sótamo super fera que eu mesmo criei Precisa de um pistão, repetidor, alavanca, corde ferro, redstone, o Glock da sua escolha, beleza? Agora eu puxo mais um pouco pra cá, depois eu puxo mais um pouco pra cá, depois eu puxo mais um pouco pra cá Certo? Assim já tá bom Agora eu vou fazer uma coisa aqui só pra mostrar pra vocês três Pronto, pega uma placa de pressão aqui na cima Pronto, você fez isso Aqui você pega, aqui, aqui, quebra aqui e aqui Pronto Puxa mais um pouco pra cá Aqui também Pronto E agora, a gente vem aqui Vou botar um pistão aqui Outro pistão aqui Outro pistão aqui Pega um logo, vocês colocam Pronto Depois pega a redstone Coloca aqui, coloca aqui Pronto, né? Depois disso, puxa Vou puxar a salveira Beleza, deixa eu fazer mais tarde Pronto 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 Depois a gente ter feito essa escada A gente vai puxar A gente vai puxar A gente vai puxar essa redstone Pra ter essa escada E vem aqui dar um giro A gente vai dar um giro A gente vem aqui Vem aqui Bota uma tauba E já coloca aqui Daí você vai colocar a alavanca No lugar onde você quer Eu vou botar ele aqui Certo? Aí você pega O droga, já funcionou A falta de energia Você pega, puxa E puxa aqui assim Certo? Você pode ver Que funcionou Agora você apertar aqui Ele vai ser fechado Ele vai ser fechado Certo? Na hora que a gente apertar Vai abrir Isso daqui E vai abrir isso daqui Você pega E entra, tá galera? Aí você pega e faz um Um quarto aqui em cima Os pontos, as duas Eu não sei, tá galera? Você faz com vocês Quiserem Beleza? Faz com vocês quiserem Aqui em cima Beleza? Olha só galera Muito Fera mesmo Deixa eu fazer aqui um Pra vocês Mostrar Olha só Olha só galera Pronto Sai do nosso ótimo Fecha aqui Fecha aqui Isso daqui se fecha Agora eu venho Clico aqui Isso daqui se abre E E Deixa eu ver Ou não Subi aqui Ó Olha só Eu não sei como é que Forma de Mas vocês acham a frente Beleza? Mas bom galera Esse vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Dê um like e se inscreve no meu canal Filmes que criei Isso daqui serve Filmes que criei Vocês são ótimos super fera Então deixa um like no meu canal E me siga lá no twitter E até a próxima E fui!